Mudando de assunto por aqui é que o Tribunal Superior Eleitoral aprovou o envio de tropas federais para garantir a segurança no primeiro turno das eleições em 170 municípios do Piauí. Os soldados das Forças Armadas serão enviados às cidades do Estado para garantir uma eleição segura e livre. O Danilo Eliezer, o nosso correspondente lá da região de Picos, região que também vai receber esse reforço, tem mais detalhes pra gente aqui na tela. É isso mesmo, Danilo, muita mobilização, a importância desse reforço para garantir essa tranquilidade que precisamos. Afinal de contas, é um ato democrático, então todo mundo é realmente envolvido para que tudo aconteça com excelência. Quais os detalhes? É com você. Exatamente, Três. A gente sabe que nessa época de eleição, principalmente naqueles dias do primeiro turno, no segundo turno também, tem uma grande movimentação de pessoas na maior parte das cidades do nosso Estado. As pessoas da zona rural se deslocam para a zona urbana, as pessoas vão viajando de um município para outro para poder fazer o exercício do voto e nisso a gente sabe que também aumenta o índice de violência. Até porque muitas pessoas ainda hoje não sabem levar a votação ao que ela realmente deveria ser e partem para a violência, para pessoas que são de um outro partido. Isso acaba sendo bem comum aqui no nosso Estado e em todo o nosso país. O Tribunal Regional Eleitoral fez esse pedido ao Tribunal Supremo Eleitoral e esse pedido foi acatado na última terça-feira para o envio de diversas tropas de segurança aqui para o nosso Estado do Piauí e também para alguns outros estados. No Piauí serão 170 municípios contemplados. A princípio, 188 municípios enviaram o pedido dessas tropas, alguns foram rejeitados, principalmente aqueles municípios que possuíam pouco, que possuíam apenas um candidato. De acordo com as informações que nós recebemos, serão enviados homens policiais das Forças Armadas para esses 170 municípios. Por questão de logística mesmo, de quantidade de municípios, a gente não vai ler o nome de todos esses municípios, mas eles estão todos disponíveis para que a população possa acessar. De acordo com as informações do Tribunal, serão cerca de 5 mil homens que irão integrar essas Forças Armadas durante o primeiro dia das eleições. E olha, Tracy, os estados que receberão, aliás, essas tropas são vários, sendo eles Acre, Amazonas, Ceará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Maranhão e também o Tocantins. Além disso, algumas capitais do país também irão receber esse reforço. Teresina não irá receber esse reforço porque, de acordo com as informações do Tribunal, Teresina, por ser a capital, ela já possui uma grande quantidade de policiais que já é o suficiente para poder suprir essa demanda. Esse reforço é para os municípios de menor porte e que possuem longo histórico de conflitos e também uma disputa muito acirrada. São municípios um pouco menores. Mas as capitais que irão receber esse reforço são o Rio de Janeiro, Campo Grande, Fortaleza, Rio Branco, Cuiabá e Belém também, do Pará. De acordo com as informações, a decisão do TSE será encaminhada ao Ministério da Defesa, que é a pasta responsável pelas ações desenvolvidas pelas Forças Armadas. Por enquanto, essas são as informações 3. Volto com você aí no estúdio. Ô Danilo, muito obrigada. Segue acompanhando daí, todo passo a passo. Diante de qualquer novidade, você é bem-vindo a retornar ao nosso Piauí no Ar. No mais, muito obrigada pelos detalhes. Aí, né, realmente é uma necessidade, é uma demanda. Logo mais, às 8h30 da manhã, vai ter uma coletiva com o presidente do TRE, aqui justamente em Teresina, na nossa capital, onde vamos ter mais detalhes a respeito do envio dessas tropas. Então, você de casa fica convidado para, ao longo da nossa programação, ter todos esses detalhes a respeito dessa coletiva importante. São os últimos preparativos, né, desse momento histórico.